Hitler Koo é o maior vazador de informações sobre os jogos de Pokémon que conhecemos, e hoje iremos fazer um resumo de todos os vazamentos que ele nos trouxe. As evoluções finais dos iniciais, Esprigatito, Foyacoco e Quasha, serão dois tipos, Drama e Sombrio, Fogo e Fantasma, Água e Lutador, respectivamente. A evolução final de Esprigatito tem uma habilidade oculta chamada de Gode Tear, ele será bípede e parecerá um humanoide feminino. Os lendários Coraidon e Miraidon serão do tipo Dragão e Lutador, Dragão e Elétrico, respectivamente. Há mais de um Pokémon objeto nesta geração. Uma evolução para Despace foi sugerida. Haverá novas combinações de tipos. Um novo Pokémon Peixe será introduzido. A nova mecânica está relacionada de alguma forma a três tipos. Uma forma regional para um Pokémon Touro ou Bovino como Taurus, Mewtank ou Bofalante. Uma forma regional para um Pokémon Água e Terrestre como, Uperico Aguissaire, Barbouche e Esquesse, Gastrodon ou Palpitoude e Seismitoude. A evolução de Esmolive terá características femininas. Gogouto está de volta depois de não aparecer em um jogo de Pokémon desde 2013 com Pokémon X e Pokémon Y. Fu menciona que há toneladas de novos Pokémon legais. O Pokémon Inseto Regional será com tema japonês. Até onde o vazador sabe, ainda haverá alguns Pokémon após Scarlet e Violet que ainda não apareceram em nenhum jogo da geração Nintendo Switch. A evolução de Lashon será feminina, mas feia. Foi sugerido que os lendários têm cinco formas. E por último, os lendários são montáveis de alguma forma. E você? Acredita nos rumores? Qual foi a informação que você mais curtiu? Deixe nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau.